Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago aqui seis dicas de comunicação para aumentar suas vendas. Você sabe que comunicação é a base da venda e quanto melhor você se comunicar, mais chance você terá de vender. Então vamos a elas. Primeira dica, utilize sempre que possível os gestos, os braços, as mãos para gesticular e interpretar, dar ênfase naquilo que você quer dizer. Se você fala que é alto, então levante a mão. Se você fala que é tranquilo, abaixe as mãos como se estivesse acalmando o seu cliente, sabe? Então vai utilizando os gestos, as mãos, os braços de acordo com o que você quer expressar com a sua fala. Segunda dica, sempre que for falar algo importante, faça uma pequena pausa, porque geralmente o que vem depois da pausa é muito importante. Se eu estou vendendo um celular que tem uma câmera potente, eu posso falar da seguinte forma, olha, e esse celular, o que ele tem de melhor é uma câmera potente. Então veja que essa pequena pausa tende a valorizar o que eu digo a seguir. Outro truque bem legal na comunicação, que é a nossa terceira dica, é falar algo importante dizendo por sílabas a palavra, dividindo ela por sílabas. Exemplo, o celular que tem a câmera potente, eu posso falar, olha, e esse celular, o que ele tem de mais importante é uma câmera potente. Ela é forte. As fotos ficarão lindas. Então quando eu falo assim didaticamente, de uma maneira pausada, eu elevo a palavra, eu torno ela bem importante na mente do cliente. Quarta dica, alterne o ritmo da fala. Tem momentos que você deve falar mais devagar e momentos que você deve falar mais rapidamente. Então vá alternando para que a sua fala não fique monótona, chata, sempre no mesmo ritmo. Então é legal você falar às vezes mais lento e às vezes mais rapidamente. A quinta dica é você alternar o volume, falar um pouco mais baixo e em alguns momentos levantar mais o tom de voz. Então as principais palavras do seu discurso que você quer gravar na mente do seu cliente, procure falar ela num volume mais alto, mais forte, para fixar ela na mente do seu cliente. E aquelas palavras que são menos importantes, que fazem parte apenas do contexto, você pode falar ela naturalmente num volume, num tom mais baixo. E a sexta e última dica é colocar paixão naquilo que você falar. Coloque paixão na sua comunicação, entusiasmo, força, vibração, porque a paixão ela move, gente. O cliente percebe, não dá para ver, mas ele sente. Então se você fala com vontade, com gosto, com propriedade, a sua chance de convencer o cliente será muito maior. Portanto, estas foram as nossas seis dicas para você se comunicar melhor e aumentar suas vendas. Utilizar os gestos, fazer uma pequena pausa antes de algo importante, falar em forma de sílabas, alternar o ritmo rápido e lento, o volume alto e baixo e falar com paixão. Tenho certeza que você se comunicará melhor e aumentará suas vendas. Muito obrigado, boas vendas, sucesso a você. Tchau, tchau, gente. Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.